A lista acabou de ser divulgada, já temos aqui as novas identificações e os nomes desses homens. Lista divulgada agora pela Polícia Civil de Minas Gerais. Arthur Fernando Ferreira Rodrigues, de 27 anos, natural de Uberaba, em Minas Gerais. Disseu Martins Neto, de 24 anos, de Rio Verde, Goiás. Eduardo Pereira Alves, de 42 anos, de Brasília, Distrito Federal, corpo que já foi liberado. Jerônimo da Silva Souza Filho, de 28 anos, de Porto Velho, já identificado aqui pela Polícia Civil. Do estado de Roraima, Gilberto de Jesus Dias, 29 anos, de Uberlândia, corpo já liberado. Gleison Fernando da Silva Moraes, de 36 anos, de Uberaba, no Triângulo Mineiro, aqui do interior de Minas. Isaac Xavier, de 37 anos, de Gama, Distrito Federal. Ítalo Dias Alves, de 25 anos, de Uberaba, Minas Gerais. José Filho de Jesus Silva Nepomuceno, de 37 anos, de Caxias. Nunes Azevedo Nascimento, de 33 anos, de Novo Aripuanã, do Amazonas. Este já havia sido identificado ontem, o corpo já foi liberado pelos familiares. Rafael Gonzaga Silva, de 27 anos, de Uberlândia, corpo já liberado. Ricardo Gomes de Freitas, 34 anos, também de Uberlândia, aqui do interior de Minas Gerais. Corpo já liberado para os familiares. Romerito Araújo Martins, de 35 anos, natural de Goiânia. Até o momento o corpo não foi liberado, só identificado. Tales Augusto Silva, de 32 anos, de Uberaba, aqui do Triângulo Mineiro. Corpo já liberado para os familiares. E finalizando essa lista, Zaqueu Xavier Ribeiro, de 40 anos, de Goiânia, Goiás. Chama atenção isso que a gente já destacava aqui, muita gente da região do Triângulo Mineiro, de Uberlândia e de Uberaba, entre esses corpos identificados. Mas destacando aqui, olha, a pluralidade aqui de origens. Brasília, Distrito Federal, temos Gama no Distrito Federal, temos aqui também região do Amazonas, Goiânia. Várias, várias origens aí entre essas pessoas apontadas como criminosos pelas Forças de Segurança de Minas Gerais. Essa lista foi divulgada agora pela Polícia Civil, na Arley e Bentivoli. Eu volto com vocês. Mardelio Couto trazendo para a gente as informações em primeira mão aqui na Band News FM, da lista, então, dos identificados, entre os 26 mortos lá naquela operação da polícia em Varginha, no sul de Minas Gerais.